Às vezes meu coração chora, mas chegando a noite não vejo a hora de ir para a igreja adorado a Deus. Enquanto cheio, olho pro altar, vejo o pastor sentado olhando pra igreja que está calada. Vejo em seus olhos o olhar sopredor, porque se lembra com saudades na primeira igrejinha que era pequena e apertadinha e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía naquela que era igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora, aquela igreja, que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Louvado seja o longo do Senhor, abençoado, seja agradecido.